Item 31, processo 48.500, 64.47.2011.49. Declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da empresa EletroSul, Centro das Eletros S.A., das áreas externas necessárias à implantação do remanejamento da linha de transmissão 138KV Ilhota-Joanville, localizadas no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor André Pepitoni. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos do processo 48.500.00.64.47.2011.49, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EletroSul, Centrais Elétricas S.A., as áreas de terra situadas em uma faixa de 30 metros de largura, sendo que entre o vértice V3 e o vértice V6 ocorre uma redução da largura da faixa de servidão do lado leste de 15 metros para 6,5 metros, com 1 quilômetro de extensão todo o trecho, necessárias à implantação do remanejamento da linha de transmissão 138KV Ilhota-Joanville em circuito simples, perpassando áreas de terras do município de Joinville, estado de Santa Catarina. É o voto. Em discussão, em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EletroSul, Centrais Elétricas S.A., áreas de terra necessárias à implantação do remanejamento da linha de transmissão Ilhota-Joanville, município de Joinville, estado de Santa Catarina.